Essa é pra se apaixonar também, hein? Essa você sabe também. Isso é fogo latino. E você já foi de azedo os meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe! Mais um detalhe no escapou do seu olho Ela se esmocou com o contato diferente e disse Fala com ele agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de mim Aí não teve o que fazer Mas um detalhe no escapou do seu olho Ele se esmocou com o contato diferente e disse Fala com ele agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver Arrocha! Arrocha! Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver E manda um oi aí pra eu ver E manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de mim Perder E manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Mas ele não teve o que fazer Em nome de Portela do Sul Esse é o próprio apaixonado Esse é o fogo latino